O vereador Schick, a gente viu aí nesses últimos dias, uma entrevista coletiva, deu uma polêmica aí em relação a, foi citado os vereadores de maneira geral, com interferências no hospital, e o senhor falou ali na tribuna sobre uma situação até de que lá tem recurso público, né, e que é o papel do vereador em investigar. O que o senhor fala sobre isso aqui pra gente? É, primeiramente, mais uma vez, boa tarde a todos que nos acompanham. Assim, o que eu citei foi que na entrevista do diretor clínico, ele citou algumas intervenções de vereador, agora eu não sei em que situações, né, porque quando ele cita vereadores, me incluiu, e eu nunca fiz uma intervenção em alguns procedimentos no hospital, e nenhum tipo de procedimento que não fosse em busca de fiscalização de recurso público que é destinado àquela instituição. Eu questionei o diretor, porque há dias atrás houve uma situação onde eu intervi com o atendimento de um profissional médico e que fiz diferente daquilo que ele fez. Eu aqui, eu citei o profissional em respeito aos demais que atendem bem, né, naquele momento ele atendeu mal, eu citei o profissional, até porque ele que atendeu mal. Os demais profissionais não têm nada a ver com a situação, então eu citei o diretor clínico aqui, para que quando ele citar vereadores, ele faça como eu, ele cita o vereador que está fazendo intervenção dentro da instituição. Eu, vereador Chiquinho, nunca fiz uma intervenção, né, dentro dos trabalhos do hospital. E disse também que quando se trata de recurso público, é meu dever eu fiscalizar. Então, quando se tratar de atendimento ao público, eu vou estar sempre em defesa daqueles que mais precisam. Queira ele sim ou não, eu vou estar lá em defesa daqueles que mais precisam. A obrigação deles, até como médico e como usuário de recursos públicos, é atender bem. Então, eu tenho cobrado isso daí. E cobre também essa situação, que ele citou vereadores fazendo intervenção dentro da instituição. Eu nunca estive lá, então quando ele gravar uma nova entrevista, ele que vem a público e diga quais os vereadores que estão indo lá. E não me inclua. É somente isso. Vereador, sobre essa questão do médico, na entrevista coletiva, o diretor clínico do hospital alegou que ele avaliou todos os prontuários e que avaliando os prontuários não tinha nada que desabonasse a conduta do médico. O senhor, fala o que sobre isso? E o senhor como vereador, desculpa, o senhor como vereador, o senhor tem recebido muita reclamação desse profissional? É assim, inúmeras. Inúmeras. Até digo ao diretor que se ele quiser conversar com 10 pessoas, eu tenho 10 pessoas que reclamam do profissional médico, que reclamou. Agora, isso é uma decisão dele, ele que dirige essa instituição, ele tem responsabilidade com o nosso município, é uma decisão que cabe a ele. As denúncias que até me vieram foram verídicas. Até porque uma pessoa que me denunciou ele, eu confio, é de confiança, é nosso conhecido aqui da nossa cidade, foi atendido mal sim. Agora, se ele deu ali uma correção ao seu profissional, se ele chamou atenção, se ele deu ali uma advertência, isso acho que ele não vem a pouco, eu não sei se ele fez isso, e ele diz que abona todas as condutas do profissional lá, é uma questão dele. Agora, ele abonar é uma coisa. Agora, eu, representante legítimo do povo, quando o povo reclamar, seja ele, o diretor, o hospital, qualquer um que tratar mal a nossa comunidade, eu tenho o dever de cobrar e estar em defesa daqueles que mais precisam. Vereador, só para finalizar a minha participação aqui, o senhor também disse que, se em casa ele não quer uma intervenção de vereadores, que é o direito de fiscalizar, que ele abra mão do recurso público e que o município tenha um hospital. Hoje, o hospital, o Lauro de Vicunha, como o município, um sobrevive sem o outro? É assim, é uma pergunta muito interessante, somente uma correção, Marcos, que eu não disse que o município tem um hospital, eu disse que se não quer ser fiscalizado, que não faça uso de dinheiro público, porque se ele faz uso do dinheiro público, é o nosso dever, é a minha obrigação saber como que está sendo destinado e como que está sendo vendido esse serviço ao município, que é de interesse da nossa comunidade. Então, essa é a minha obrigação de estar fiscalizando isso. Agora, quando o diretor se propõe a não querer ser fiscalizado, então ele tem que abrir mão de recurso público, porque quando se trata de recurso público, nós temos que fiscalizar, sim, e iremos fiscalizar, sim. Entré, consideração final. É, eu agora, para essas considerações final, eu gostaria de agradecer o trabalho da imprensa, né, e dizer que o vereador Chiquinha está à disposição, tanto para vocês, da imprensa, quanto para a direção do hospital. Qualquer dúvida que tiver, eu estarei aqui. Não estou aqui direcionando, nunca e exclusivamente, aquela instituição, mas eu estou reivindicando esclarecimento quanto às colocações do diretor, porque se ele cita vereadores, fica muito fácil. Então, eu chamo para uma conversa de coragem, de quando citar os vereadores, cita aqueles que estão te dando os devidos e problemas, cita eles, porque senão você coloca nós todos no mesmo saco, e assim, nós somos 11 vereadores e somos diferentes, né, cada um tem uma conduta, e em cima da minha conduta que eu estou falando.